Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro num mistério Em meio a alma confiarei A alta não me clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar A alta não me clamarei Eu clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Senhor em tua presença Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor em tua presença A alta não me clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu